Expansão. Além da construção de escolas, senhor presidente, o programa contempla ainda a ampliação do financiamento estudantil. O Fundo de Financiamento Estudantil FIES deixa de ser restrito ao ensino superior, que já é um sucesso, e passa a atender também aos alunos dos cursos técnicos profissionalizantes. A previsão é que até o final de 2014, 3,5 milhões de bolsas de estudo tenham sido concedidas por meio deste programa. Além disso, o governo também vai dar incentivos às empresas que se comprometam a investir na formação de seus trabalhadores. Vejam que, no seu dia a dia, muitas empresas, não tendo o espaço, não tendo a condição de ver atendido a profissionalização em algumas áreas que essas empresas têm grande necessidade, terminam aplicando, gastando do seu próprio dinheiro para fazer essa qualificação. Pois bem, o que está colocado agora pelo Pronatec é uma parceria do governo federal, incentivando, portanto, que as empresas privadas possam trabalhar nesta área. Quero chamar a atenção ainda para um ponto que me parece importante relativamente a esse programa. Refiro-me a essa articulação prevista com outros programas sociais. Por um lado, o Pronatec estará articulado com o Bolsa Família e agora, certamente, com o Brasil Sem Miséria. E ainda conectado ao seguro-desemprego. Os trabalhadores, reincidentes na solicitação desse auxílio, terão prioridade na concessão de bolsas, desde que estejam matriculados em cursos de formação profissional. Lembro-me, defendendo essa tese, tanto com a presidente Dilma, também com o presidente Lula. Ou seja, você tem ali uma fase na vida em que determinadas pessoas perdem o emprego e tem um período em que ficam recebendo o auxílio-desemprego, salário-desemprego, como se chama. E durante este período, é claro, ele precisa de um tempo para buscar uma outra alternativa, mas também é um tempo que agora será melhor aproveitado com a profissionalização.